Olá, hoje eu vou começar o meu primeiro vídeo aqui no canal, hoje eu vou jogar Minecraft Você Sobreviva em Um Bloco Só, é um jogo bem legal que eu já comecei aqui Olha, eu sou muito bom nele, ok? Ah, espero que eu tenha evoluído, que eu tenha saído, que eu tenha salvado Não lembro, velho, espero que eu tenha salvado, porque senão eu vou ter que refazer minha picareta de ferro Mas bora, eu já tô na fase do ferro? Ah, não, ainda tô aqui Essa é a minha ilha, eu já tô na fase do ferro, eu tenho alimentos sendo produzidos E essa é a minha ilha, eu não mato os porcos porque no futuro eu vou precisar deles Eu vou tentar respirar, eu vou tentar fazer várias coisas Olha, como vocês podem ver, eu não tô usando... Espera, ai Olha, mano, agora eu ganhei muita coisa boa Mais uma picareta de ferro Lava Não sei pra que que eu vou usar a lava, mas eu já tenho a água, dá pra fazer um gelador de fogo stand depois Mas eu vou guardar aqui tudo, porque se eu cair com todos esses itens, mano, eu tô muito ferrado Se eu cair da minha ilha Bora deixar o baú aqui melhor Bora pegar essa fornalha aqui Eu já tinha feito uma forma minha ilha já Mas é porque agora eu já vou ter duas picaretas de ferro, né Bora deixar elas aqui no baú guardadinhas pra conseguir o meu primeiro diamante Já guardo aqui tudo E eu vou expandir, tentar expandir minha ilha mais um pouquinho Olha, e daí esse vai ser o meu vídeo, por incrível que pareça Num vídeo tão bom, que nem aqueles outros mods Mas pelo menos eu já tô jogando um mod, né, pra vocês Olha, e quem tá já assistindo esse vídeo, deixa muito like E se inscreve no canal, olha que vai queimando Será que dá pra eu orter no leite, não E daí Se inscreve no canal Dê muito like nos meus vídeos E eu tô pedindo isso, por favor Eu tô pedindo muito, por favor, mesmo É porque eu tô começando o canal hoje E eu espero que eu já tenha alguns inscritos Espero que vocês gostem desse vídeo Mas se não gostou, no mesmo jeito, deixa o like Porque vai ser muito importante pro canal Pra eu trazer mais vídeos desses também Bora tentar expandir minha ilha Se vocês quiserem, eu trago até mais vídeos desses Putz, grila Tá acabando meus blocos de terra Eu gosto de expandir com bloco de terra Bora agora usar os blocos de pedra Eu gosto de expandir com bloco de terra Porque dá pra eu recriar mais Ai Vou deixar esse bloco aqui guardado no baú Mesmo que eu já tenha, né Ah, quer saber de uma coisa? Tô nem aí, eu acho que vou tentar fazer uma torre Os blocos some quando chegam lá embaixo? Não, eles vão cair no infinito Queria tentar fazer uma torre Tchau É, bora continuar aqui Daí agora, como vocês podem ver Eu tô expandindo a ilha Eu instalei esse mod Que ele é um mod bem legal Depois eu vou tá Ele vai Não Por isso que eu falo pra vocês Ai, que bom que eu guardei os itens bons aqui É por isso que tem que guardar item Entendeu, galera? É por essa bosta Porra que acontece Mas bora aqui fazer outro machado Outra picareta Porque eu não vou gastar minha picareta de ferro Só quando eu começar a vir os diamantes E eu acho que já vai começar a vir Ó, essa daqui é só a segunda evolução, ok? Tem várias outras evoluções Também vou fazer uma pá Ó, também tem várias outras evoluções Entendeu, galera? Tem várias outras evoluções também Agora bora começar aqui a minerar de novo Mais carvão pra conta Ué, cadê o resto do meus carvões? Eles tão aqui Deixa tudo agora nessa fornalha Porque aquela fornalha Pra quem não sabe É da atualização recente Que saiu aqui Do Minecraft Alguns dias atrás Como vocês podem ver Eu plantei muitas árvores Eu fui quebrando a folha dela Pra poder recriar E agora Não tá faltando árvore Tem mais aquelas duas ali Entendeu? Ó, agora como vocês podem ver Vocês tem que recriar Se vocês conseguirem Fazer esse mapa Vocês tem que recriar Agora vou continuar aqui Quebrando mais um tiquinho Pegando mais coisa Quer saber? Eu vou tentar expandir minha ilha Mais ainda agora Bora guardar tudo aqui Porque eu não quero cair de novo Perder tudo Né? Bora guardar tudo aqui de novo Até o carvão Que é importante Né? Muito importante Essa madeira aqui também E bora tentar expandir a ilha Com esses blocos No total vai dar sete blocos Que eu vou expandir a ilha Ai, eu tô nesse espinho Velho Eu esqueci Olha, não chegue perto dessa planta Só coleta os frutos dela Porque olha Tô mudando se chegar perto Entendeu, galera? Só colo os frutos dela Mas eu acho que esses frutos Não deviam ser vermelhos Sabe por quê? Porque os frutos vermelhos Matam pessoas Deviam ser os outros tipos de frutos Mas foi bem aqui que eu morri Já completo essa parte aqui Já cava aqui Bora expandir mais a ilha, né? Pra meus porcos não caírem Já que eu perdi uma varca E eu podia beber muito leite com ela Ah, não Eu perdi a vaquinha, velho Bora deixar mais uma árvore aqui Entendeu? Eu tô recriando demais Bora pegar meus itens Entenderam? Daí agora eu vou continuar aqui Continuar aqui pegando as coisas Tudo de boa Ah, zumbi, 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 zumbi Matei Eu vou fazer uma espada Tá doido? Não quero passar por esse aperto de novo, não Bora pegar a pedra e fazer uma espada Olha Eu sei que machado dá mais dano Mas qual é, velho? Eu quero mais espírito da natureza real Puts Essa foi ruim Com certeza essa foi ruim Ah, bora só Fazer isso aqui Uma espadinha Perfeito Agora bora continuar aqui Nossa, tá tudo errado no meu inventário Isso vem pra cá Aquilo vai pra ali Isso vem pra cá Pronto Nossa, eu ganhei minha primeira calça Eu vou vestir ela agora Olha que calça bonita Se vocês quiserem também Eu trago mais moldes Como esse Mas vão ser diferentes Olha, pra quem não sabe Eu coloquei uma 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 pedra ali embaixo Porque se vier aquele bloco Que caíram tudo lá no chão Eu ia morrer Nossa, meu primeiro bloco de ouro, mano Eu esqueci Não dá pra pegar com bloco de pedra Bloco de ouro E também nem dá pra pegar com a sua própria picareta Eu vou pegar a picareta de ferro aqui E vou minerar esse ouro Viram como minerar mais rápido? Saber? Eu vou continuar minerando com essa picareta Porque agora vai começar a vir mais ouro Vai começar a vir Aí, uma vaca Não, vaca Não, vaca Não, vaca Não, vaca Putz, grilo Cadê meu balde? E agora eu me pergunto Cadê meu balde Pra eu poder ordenar leite? Chuvida é difícil, colega Bora aqui fazer isso daqui, então Não, perto da árvore, não Não, não Não, velho Olha, olha o tamanho do seu O meu dá cinco vezes o tamanho do seu É óbvio Voltei, galera Correu um problema Que vocês viram Mas esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado É... E até a próxima Tchau